Se você está pensando em comprar um caminhão e não sabe por onde começar, fica aqui no vídeo que eu vou te dar três dicas muito importantes que podem te ajudar bastante, beleza? Segue aí junto! Sejam bem-vindos ao Garage Rockar, o canal que te ajuda a encontrar o seu carro e caminhão para comprar. Eu sou o Fábio e antes de mais nada, pessoal, o vídeo é voltado para quem pretende comprar um caminhão, mas não conhece muito do ramo, quer começar a trabalhar com caminhão. Então, se você já tem experiência com caminhão, talvez eu vou dar dicas aqui que você já sabe, já é do teu convívio aí. Deixe aqui o seu comentário, a sua sugestão, que ela pode acrescentar e ajudar a quem quer começar a trabalhar com caminhão para fazer frete, seja um truque, um baú, uma carreta, enfim, tá? Deixe o seu comentário aqui que vai estar ajudando o pessoal a ter mais informações. Para você que está chegando aqui no canal agora, já se inscreve e deixe seu like para ajudar a firma a crescer. É claro! Bom, gente, para começar, a primeira coisa que você precisa de ter, evidentemente, é uma carteira profissional. Então, uma carteira C, uma carteira D, uma carteira E. Tá certo! Eu sugiro você tirar a carteira D, porque ela permite que você ande com um caminhão, um truque, enfim. Ela tem uma tonelagem que você pode andar, né? Então, praticamente todo tipo de caminhão, exceto reboque, carreta, né? E você pode também conduzir ônibus e micro-ônibus. Então, ela é uma carteira coringa e ela pode servir para várias utilizações. Talvez você está num caminhão, daí você quer ir para uma van escolar, fazer ônibus, né? Fretamento. Então, você já tem essa habilitação aí. Então, é a que eu indico. Você começar, ter uma carteira B de carro, já passa para D direto, beleza? É uma boa ideia! Bom, pessoal, a segunda dica, ela é muito importante, porque você precisa de conhecer o mercado. Você precisa de entender como que funciona. Às vezes você tem o desejo de trabalhar com caçamba, então você precisa de saber como que funciona o mercado de caçamba, como que se agrega um caminhão. Talvez você quer trabalhar no baú fazendo frete, mudança. Como que funciona aí essa dinâmica de trabalhar fazendo frete de mudança, né? Se você quer trabalhar com tanque, então o que eu indico é você conhecer o mercado, porque caminhão é um bem muito caro, né? Geralmente você vai comprar financiado. Aí você compra um caminhão, não se adapta ao serviço, não consegue trabalhar, daí você vai ficar com um problema grande nas mãos para poder pagar o caminhão, né? Para poder trabalhar com ele. Então, tome muito cuidado. Estude o mercado. É como se você for abrir uma empresa. Você precisa estudar bem. Conversa com quem está trabalhando, tá? Pessoas que vão te dar opiniões honestas. Porque tem muita gente que mente, fala que dá muito dinheiro, que fala assim, ó, vem, compra um caminhão que vai ter muito serviço. E às vezes na prática não funciona assim. Então estuda bem o mercado para você entender, tá? Porque não pode ser uma aventura. Senão o teu sonho pode virar um pesadelo. Então estuda bastante, tá? Como que você vai, como que funciona o mercado. E que eu vou deixar aqui uma pitadinha aqui de uma sugestão. Digamos que você acabou de tirar a carteira, vai começar a trabalhar. Tenta começar, antes de comprar o caminhão, trabalhar de funcionário para alguém. Alguém que tem um caminhão caçamba, que está precisando de um motorista. Sei lá, alguém que tem um bolzinho aí, que está precisando de alguém para dirigir. Ou então uma empresa. Aqui na minha região, por exemplo, tem muitas empresas que contratam motoristas sem experiência, tá? Aí colocam o motorista para manobrar no pátio, para fazer viagens assim pequenas. Você anda com o instrutor até conseguir um pouco de experiência e começar a andar mais tranquilo. E daí, além de você começar a ter experiência em conduzir um caminhão, em trabalhar, você já começa a ter uma vivência ali, tendo contato com outros motoristas, com quem é particular, com quem tem uma frota. E você vai entendendo melhor e pode ajudar bastante quando você decidir de comprar o seu caminhão, para onde que você vai ir. Se você vai trabalhar num tanque, se vai ser um guincho, uma prancha, um baú. Então, por aí, você já começa a ter uma vivência melhor de como que funciona na prática, para você ser mais assertivo no momento que você, de fato, comprar o seu caminhão e começar a realizar o seu sonho aí, né? De ter um caminhão, de trabalhar com conta própria, fazendo frete, enfim, né? De dar sequência aí nesse sonho que você tem. Bom, pessoal, e a terceira dica, tá? Importante, é você definir o tipo de caminhão que você vai comprar. Digamos que você já tem habilitação, já pegou uma certa experiência, trabalhou no caminhão para alguém e vai comprar o seu primeiro caminhão. Então, daí, você definir a ferramenta de trabalho, que é o momento de se de muita atenção, né? Porque, como eu já mencionei, o caminhão é um bem muito caro. Digamos aí que você vai comprar um caminhão de 80 mil reais. Às vezes, você vai dar uma entrada ali de 40 mil e vai financiar a metade. Então, você precisa de colocar o caminhão para trabalhar, para pagar a prestação, tá? E o caminhão precisa de dar dinheiro, né? Primeiro, para você se sustentar. E o caminhão, ele tem que ter sempre uma sobra. Você que é caminhoneiro aí, que é motorista de caminhão, que trabalha, tá? Não sei se você concorda comigo, mas, enfim, o pessoal tem esse consenso. O caminhão, você precisa de dar uma sobra. É como uma empresa. Você precisa de dar um capital de giro. O caminhão estraga, o pneu é caro. Então, mesmo você trabalhando ali, fazendo dinheiro, vai pintar a manutenção. Tem as manutenções preventivas, corretivas e manutenção de caminhão é muito caro. Então, você precisa se atentar ao tipo de caminhão que você vai comprar, para o trabalho que você vai fazer, tá? E essa questão de orçamento, você tem que andar muito em cima dela, muito na linha, fazer muita conta. Não fazer coisa precipitada, tá? Às vezes, é melhor você gastar um pouco a mais, pegar um caminhão mais inteiro, dependendo do serviço que você vai fazer. Tudo é relacionado com a utilização que você vai dar para o caminhão. Viagens mais curtas, dentro de cidade, é um tipo de caminhão. Para viajar mais para fora, viagens grandes, é outro tipo. Então, você precisa de muito conhecimento, de estudar bastante, para definir a sua ferramenta de trabalho, para definir o caminhão que você vai comprar. Como eu disse, você vai ter que entrar, a maioria das pessoas, num financiamento longo. E caminhão não tem uma liquidez grande de vender, tá? Não é igual o carro que você vende fácil. Caminhão é difícil de vender. Por quê? Porque a pessoa só compra um caminhão que, vamos dizer assim, um caminhão tem que vestir a pessoa que vai utilizar ele. Então, ele tem que ser para aquele serviço específico, para aquela utilização. Não adianta o seu caminhão ser muito bom, estar completinho, bom de pneu. Alguém só vai comprar ele se alguém tiver o interesse em comprar um caminhão especificamente daquele tipo, para fazer determinado serviço. Por exemplo, você tem um caminhão tanque, inteirinho, completinho, tudo ajeitado, documentado, pneu bom, não sei o quê. Só que daí, o mercado, as pessoas estão querendo um bolzinho pequeno para fazer frete, mudança. Está muito forte aí o e-commerce, né? Então, as empresas estão agregando caminhão menor, van, caminhãozinho e toco, né? O 3 quartos, para andar dentro de cidade. Então, não adianta você ter um caminhão muito bom, você não vai vender ele. Então, muito cuidado com o tipo de caminhão que você vai comprar, para a atividade que você vai fazer. E aqui uma dica importante também. Tenha um capital de giro, tá? Para você ter um dinheiro ali, até que o caminhão comece a dar dinheiro, comece a trazer algum retorno para você, para você ter um capital ali para te calçar. Digamos que você vai comprar um caminhão de R$ 80 mil, daí você vai dar uma entrada de R$ 50 mil, né? E ficar sem dinheiro. É melhor você dar uma entrada de R$ 40 mil, ficar com R$ 10 mil guardadinho, coloca numa aplicação, tá? Porque até o caminhão começar a dar dinheiro, ali no primeiro mês, segundo mês, pode ser que estrague, ter uma manutenção. Então, você ter um dinheiro ali guardado, você não vai ter que fazer empréstimo em banco, entrar em cheque especial, cartão de crédito, porque daí você utiliza esse dinheiro que você guardou lá, uns R$ 10 mil, para fazer alguma coisa ou outra que vai precisar fazer até o caminhão começar a gerar mais, você começar a ganhar um dinheiro ali para poder manter o caminhão e tirar o teu sustento, tá? Como eu disse, é como uma empresa que é motorista, que quem tem caminhão sabe o que eu estou querendo dizer. Tem que ter uma reserva sempre, tem que ter um capital de giro. E outra coisa aqui que eu quero deixar para você bem lencado é o seguinte assim, não fique sem seguro. Tenha um seguro. Já aconteceu que deu uma batida, um rapaz bateu no meu carro, já no outro carro que eu tive, e daí ele não tinha seguro, o meu seguro estava vencido, era um seguro de associação, eu tinha deixado de pagar por poucos dias, a gente não pôde acionar. Então tenha sempre um seguro, ferramenta de trabalho, você precisa dela funcionando todo dia, trabalhando todo dia. Caminhão parado é prejuízo, o caminhão tem que rodar se puder, se era 24 horas. Então tenha um seguro, não faça economia boba aí, tenha um seguro que seja de associação, talvez o caminhão mais antigo, seguradora não vai fazer, mas associação faça, procura uma que faça para te calçar. Se alguém bater no teu caminhão, então você vai manobrar ali, pega um carro, o caminhão é pesado, qualquer manobra que você vai fazer, se dá uma encostada, já perde uma porta de um carro, um paralama, igual aconteceu comigo, um esbarrinho que dela, um totózinho, já dá um grande prejuízo. Então faça um seguro, não rode um dia sequer sem ter um seguro, nem que seja um seguro de associação, que vai cobrir parte de um prejuízo, não fica sem, tá? Lembra disso daí, tá? Uma infelicidade pode acontecer, imagina se você esbarra ali num carro importado, que a franquia do carro lá do cara é R$ 10, R$ 15 mil, você vai passar perto. Então tenha o seguro, tá bom? Não mande sem seguro aí, fica atento com isso daí. Com certeza! Só para resumir aqui, habilitação, tente trabalhar com alguém que tem um caminhão aí ou numa empresa, para você pegar um pouco de experiência, tá? Converse com quem tem caminhão, estude o mercado e defina bem aí o caminhão que você vai estar comprando, para exercer o teu trabalho, tá? Para o sonho não virar pesadelo. E faça um planejamento financeiro, tenha um capital de giro, tá bom? Até o caminhão começar a dar dinheiro ali, fica calçado, tenha um dinheiro disponível, tá bom? Para você não se endividar, não entrar em cheque especial, não entrar em cartão, que é muito importante você ter um controle financeiro muito rigoroso. E olhe bem o equipamento que você vai comprar. Como eu disse, o caminhão é muito difícil de você sair dele, é difícil de vender. Então, compre um caminhão que vai te servir, que vai atender a tua necessidade de trabalho, o que você quer fazer. Fique atento nisso daí, tá bom? Converse com quem tem caminhão, com quem, enfim, com o pessoal que roda, para você ter mais experiência, amadurecer um pouco a ideia. Talvez seja o ideal você aguardar um pouco, né? Aprender um pouco mais para começar a trabalhar. Então, é muito importante você ter um capital de giro e olhar bem o equipamento que você vai comprar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você que é novo aqui no canal, se inscreva, deixe um like, compartilhe o vídeo. Deixe aqui a sua opinião, a sua sugestão. Você trabalhe com o caminhão, fale um pouco aqui da sua vivência, né? Porque ajuda muito para quem vai começar a trabalhar. São sempre informações úteis, né? Que vão agregar bastante. E tem outros vídeos aqui do canal. Acompanhe aqui o nosso conteúdo. Prosperidade, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.